Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu sei que eu tô com a mesma blusa e o mesmo batom do vídeo sobre a vitamina E, mas acontece que eu aproveitei o embalo pra gravar mais um vídeo aí e falar sobre a loção de minoxidil. Aí tem vídeo aqui no canal sobre a loção, quando eu usava nas minhas entradas e no couro cabeludo, eu digo usava, porque faz um tempinho que eu parei de usar, porque as minhas entradas já estão bem preenchidas, muito cabelinho novo vindo ainda, então assim, pra mim tá de bom tamanho, aqui tá vindo cabelinho novo, agora tá preenchendo aqui, então eu, pro cabelo, eu tô bem satisfeita, então eu tô só com o Kit Horses mesmo. O negócio de hoje não é cabelo da cabeça, tá? Eu vou falar sobre as sobrancelhas, por que que eu resolvi fazer esse vídeo, assim, de última hora? Porque, olha só, não tem como não notar que as minhas sobrancelhas estão mais preenchidas, mais grossas, parece, mais cheinhas, e elas estão mesmo, porque faz pouco tempo que eu tô usando o minoxidil nas sobrancelhas, assim, eu perdi um pouco do medo de tentar usar. Eu sempre usava um creminho próprio das sobrancelhas, que me fez muito bem por muito tempo, e daí, como eu sempre gosto de testar produtos pra falar pra vocês, o que que eu fiz? Eu parei de usar esse tal creminho pra sobrancelhas, dei um bom tempo sem usar nada, tô usando o minoxidil nas sobrancelhas. A minha sobrancelha, tipo, ela mudou, mas ela mudou tanto, assim, que, como eu falei, é notável, né, não tem como dizer que não. Aí, é o mesmo esquema de quando eu passava aqui nas entradas da testa, eu coloco no algodãozinho, e aí eu vou passando das sobrancelhas, assim, o algodão, eu não deixo ele muito empapadinho de loção, porque eu tenho receio que pingue nos olhos, ou até mesmo escorra pela pele. Eu procuro não fazer com que isso aconteça. E aí eu coloco no algodãozinho, e vou passando bem rente a sobrancelha, na raiz, assim, bem empassadinha em tudo onde eu quero. E o resultado, pra mim, gente, é muito, muito significativo, porque essa sobrancelha aqui, eu sei que ela tá falhada ainda, ela é falhada de nascença, ela tem uma falha nessa partezinha aqui de cima, e eu nunca optei por colocar lápis, pintar esse negócio todo, eu prefiro deixá-la assim mesmo ao natural. Só que ela tá fechando, assim, muito, e além de fechar muito a sobrancelha, o fio tá grosso, tá um fio, assim, cheio, a sobrancelha toda tá cheinha, mas eu tenho todo esse cuidado de não deixar pingar nos olhos e também não correr pelo rosto. Aí algumas pessoas que já sabiam de algum tempo que eu venho usando as sobrancelhas, perguntaram pra mim se eu não tenho medo que o meu rosto todo fique cheio de pelos. Eu não tenho medo, eu conversei com a médica, então eu tô bem tranquila, porque o minoxidil, ele vai acelerar o processo de crescimento do fio, do pelo, onde eu passar. Então, eu não vou passar pelo rosto todo, né, a loção, vou passar só na sobrancelha mesmo, no caso, agora, porque eu sempre usei no cabelo e feliz da vida, tô amando, a minha testa tá cheia. Antes a minha testa parecia que vinha aqui no meio da cabeça, agora a minha testa tá no lugar certo. Ótimo! E a minha sobrancelha também tá cheia, tô gostando bastante e cresce pra valer, gente! Pra vocês verem, né, faz pouco tempo que eu tô usando as sobrancelhas e ela já tá bem cheinha. Então, o fresquinho é assim porque é o minoxidil manipulado a 5%, vamos deixar eu chegar um pouco perto com esse rosto brilhante por causa da limpeza de pele, mas ela tá bem fechadinha, assim, ela tá bem cheia, o fio grosso, eu acho que é isso mais que eu tô gostando, porque essa entradinha que eu sempre tive, então eu aprendi a conviver com ela. e aí agora ela tá fechando, feliz da vida, né? E só que o fio grosso, assim, e bastante fio, sabe? Fica bem bonito. Eu tô me sentindo como se eu tivesse, sei lá, meus 15 anos de novo quando a minha sobrancelha era desse tamanho na cara. Então, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Quem não conseguir a loção de minoxidil, entre em contato comigo, de repente eu tento ajudar vocês, tá? Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.